E visando atuar no segmento agrícola e agropecuário da nossa região, a Top Agro se instalou no município de Lagoa Formosa. Cerca de 500 convidados participaram de um delicioso churrasco oferecido pela Top Agro no lançamento da loja em Lagoa Formosa. O evento, que contou com a participação de várias autoridades, marcou o lançamento da empresa que tem como principal objetivo valorizar o agricultor oferecendo produtos e serviços de qualidade e baixo custo, visando sua satisfação através da produtividade e rentabilidade de sua lavoura, trabalhando com ética e responsabilidade socioambiental. Por mais que o país esteja em crise, a gente se fala muito em crise, é uma área que não foi afetada ainda. E como já tem 10 anos que eu trabalho aqui na região de Lagoa Formosa, mas em revenda em Passo de Minas, eu vi uma necessidade grande de abrir uma revenda aqui em Lagoa Formosa. Porque a gente via que tanto os grandes produtores como os pequenos produtores tinham que deslocar da cidade de Lagoa Formosa até Passo de Minas para efetuar a compra de defensivo. Então, assim, foi esse o grande motivo da nossa parceria em abrir uma loja aqui em Lagoa Formosa. Realmente, antes a gente ficava dependendo de Passo de Minas, das lojas de Passo, e hoje tem mais uma oportunidade de pôr de Lagoa Formosa. E aqui tem muito campo, aqui é uma área extensa da agricultura e tem campo para a gente trabalhar. Se a gente conseguir com dedicação e amor e fé em Deus, tem campo sim para a gente. A empresa também tem por meta promover o mercado com soluções de resultados mensuráveis. Para isto, a empresa oferece um mix de produtos e serviços de valor, que facilitam a vida e o trabalho do homem do campo, satisfazendo as suas expectativas. Carlos, na sua análise, é realmente importante a criação da Top Agro para Lagoa Formosa? Isso, é a comunidade. Vem buscar mais uma opção de estar mais mercado, tanto produto para a região, né? E a equipe que eles estão montando é muito boa, então é um trem para agradecer a cidade. Os produtos que vão ser disponibilizados aqui, Carlos, são produtos que você já está acostumado a trabalhar? Sim, já é acostumado, os produtos são todos conhecidos já. São produtos realmente qualificados, né? Qualificados, melhor qualidade. Qualidade de produtos e excelência em serviços mantém a estratégia de ação da equipe de consultores de vendas que, comprometidos com princípios éticos e eficiência prática, fazem da Top Agro uma opção imprescindível para quem opta pela sustentabilidade e uma relação custo-benefício acessível. A Lagoa Formosa é uma região produtora de grãos, né? Alguns anos atrás produzia muitos feijão na região. Hoje a produção de milho, soja está muito grande na região, principalmente o milho de silagem, né? Até o próprio grão, mas a gente também vê um mercado muito grande na Lagoa Formosa de silagem. Então o que a gente está buscando? Está buscando o mercado de silagem, né? Principalmente o mercado de verão, que o mercado de silagem de verão é muito grande e, consequentemente, a safrinha, né? E provavelmente quem faz um verão de silagem faz uma safrinha de silagem. E a soja precoce também no verão, quem faz a soja precoce também na safrinha faz o milho. Então, assim, é um mercado amplo que a gente está procurando atender e está mais próximo do produtor da Lagoa Formosa. Esse foi o intuito da gente vir até aqui. Agora a criação da loja certamente também colabora e fortalece com o setor aqui em Lagoa Formosa, né? Claro, é uma vez que desse ramo, até um tempo atrás não tinha na Lagoa Formosa esse tipo de empresa. E a gente veio para cá justamente com o intuito de ficar mais próximo do produtor, né? Porque a região é muito grande, possui vários produtores. Então, realmente, a gente veio para cá para ficar próximo do produtor, para atender o melhor. De acordo com os acionistas da empresa, Luiz Alexandre, Xandoca, Thiago Souza, Bruno Fernandes, a Top Agro certamente contribuirá com o desenvolvimento da região, trazendo um amplo portfólio e uma gama completa de serviços com a qualidade para bem mais próximo do produtor. É uma linha completa que vai desde adubação de base até herbicidas, fungicidas, inseticidas, tudo que o produtor, tanto de HF como de cereais, o produtor de silagem precisa para plantar até o final do ciclo, vai ter aqui na nossa loja. Visando atuar no segmento agrícola e agropecuário da região, a Top Agro se instalou em Lagoa Formosa, oferecendo aos seus clientes defensivos agrícolas, sementes, fertilizantes, calcário, ou seja, uma linha completa de insumos para agricultura de alta qualidade. Ela hoje trabalha com a linha completa de defensivos, ela trabalha com milho de sementes, soja, calcário e fertilizante, ou seja, é 100% da lavoura aqui na loja até. Vai ser uma boa opção aqui para os agricultores da região, porque apesar de crescer todo ano a produção aqui na região, acho que estava precisando já aqui em Lagoa Formosa. E eu acho que mais uma opção a mais para o produtor aí, eu acho que vai ser muito bom para a região.